Música A praia é Pititinga e Carlinhos me fez um convite, Fátima, vamos até a praia de Pititinga que eu lá tenho uma surpresa pra você, Carlinhos? Isso mesmo, né Fátima, estamos aqui na praia de Pititinga como é chamada, mas especificamente no rio do Guaxinim, onde tem uns amigos aqui que também estão agregando esses valores ao nosso turismo, oferecendo também um serviço de qualidade, com algumas coisas aqui, de entretenimento também pra você que está vindo aqui. Dona do céu, e essa parada aqui também é obrigatória, aqui na toca do pastel, né dona do céu? Sim, na toca do pastel, praia de Pititinga, aqui eu estou fazendo quase 5 anos, o pastel, o mais antigo aqui é o pastel que eu ofereço, pastel de arraia, é o de camarão e tem um carne de sol, né? Ofereço também agora o de polvo e o de lagosta, temos também o espetinho, certo? Um petisco assim rápido, porque aquele pessoal que vem passa 15 minutos, então eu refleti e coloquei esse petisco, mas ofereço outros, viu? Dona do céu, qual é o mais procurado? O mais procurado é realmente o camarão, mas quando o pessoal experimenta o pastel de arraia, aprova, porque pra muitos não é conhecido. Vamos deixar o contato? Vamos deixar o contato, é o 99070424. Se você não conhece a toca do pastel, praia de Pititinga, Rio Guaxinim, Rio Grande do Norte, e venha conhecer também nossas redinhas dentro d'água, o balanço pra você tirar foto, levar de lembrança, se deliciar na água, uma delícia, geladinha e às vezes também ela está quentinha, viu? Trilha do zumbi parado aqui, Eliane, você está fazendo o que, Eliane? E aí, meu povo, é que aqui também tem essa novidade, a primeira dose dessa cachaçazinha aqui é de cortesia, mas aí, ó, o que é que acontece? O que é que acontece? Eu vou chamar uma passageira, uma xará, porque, gente, quem está pilotando não pode beber, e aí a gente vai fazer um brindezinho, mas quem bebe é ela. Você pode, Eliane? Posso, que eu estou de passageira. Delícia? Delícia, maravilha, tudo maravilhoso. Toca do pastel está de parabéns, e o trilha zumbi também, maravilhoso o passeio, estou amando. Dona do céu, além desse banho, dessa delícia que ela está passando agora pra mim, Dona do céu, antes que a senhora desista, certo? Gente, quentinho, feito na hora, gostoso, delicioso. Gente, a senhora vai falando, Dona do céu, porque agora estou ocupada. É isso aí, Fátima está experimentando o pastel de carne de sol, porque ela disse que não pode comer camarão, mas está gostoso, mesmo assim, ela diz que adora. Fátima está experimentando o pastel de carne de sol, porque ela diz que não pode comer, mas está gostoso, mesmo assim, ela diz que não pode comer, mas está gostoso. Me trouxe aqui, vai me mostrar pra vocês, certo? E dar esse presentaço aqui pra o nosso programa, não é isso, amiga? Isso, Fátima. Aqui, gente, é o nosso destino, na verdade, né? E chegamos nesse maravilhoso espaço aqui, é um ambiente super organizado, é aconchegante, e o restante eu deixo por conta do proprietário, que ele vai explicar melhor pra vocês como funciona tudo bem direitinho. Nego, aqui é mais uma parada, onde a gente se sente em casa, é um verdadeiro lazer pra toda a família. Isso, sejam bem-vindos à Fenda do Biquíni, aqui nós temos pastéis de várias qualidades, petiscos, almoço, cervejinha gelada, água de coco, água mineral, tudo pra agradar o nosso cliente, certo? Aqui na Fenda do Biquíni, no Rio Guaxinim, em Pititinga, esse pequeno paraíso aqui no Rio Grande do Norte. E aproveitando que ninguém é de ferro, pra dar uma descontraída, desopilar, tem uma rede ali na água, né, nego? Maravilhosa, maravilhosa, passeio de pedalinho, caiaques, tudo pra agradar o cliente. Chegou aqui, você vai ter de tudo um pouco. Tem preço. E qualidade. E atendimento. Muito bom. Então tá fazendo o que, meu filho, que ele não chegou aqui? Vem pra cá, pra... Vem pra Fenda do Biquíni, no Rio Guaxinim. Vem pra onde? Calma, nego! Fenda do Biquíni, no Rio Guaxinim. Vem que a gente tem. E o contato? 96262370. Tem nosso WhatsApp também, que inclusive estamos tendo um sorteio agora, um passeio de quadriciclo e um almoço grátis por conta da Fenda do Biquíni. Fenda do Biquíni.